Minhas senhoras e meus senhores, Hoje aqui estou, na qualidade de presidente da Comissão Nacional da Verdade, para cultuar a memória de Paulo Stuart Wright e dar o meu testemunho pessoal a respeito da minha ligação a esta figura extraordinária que é o orgulho deste Estado e deste país. Eu fui advogado do Paulo Stuart Wright. Nunca recebi uma procuração dele, isto porque ele já estava desaparecido, quando eu fui procurado pelo seu irmão, o Jair Stuart Wright, que me procurou para que eu envidasse esforços no sentido de localizar o Paulo. E foi então que começamos uma peregrinação, uma longa peregrinação. E eu me recordo de um ato que aconteceu na minha vida profissional que eu não me esqueço, porque marca a minha atuação neste processo, neste caso do Paulo Stuart Wright. E que foi, a meu ver, um dos atos mais expressivos da minha vida profissional como advogado criminal de presos políticos. Eu tinha notícia de que o Paulo tinha sido preso pelo DOI-CODE de São Paulo. Tinha informação disto e tinha uma declaração assinada por uma senhora que estivera com ele dentro do DOI-CODE. Diante disto, nós precisávamos obter a confirmação da prisão dele, o reconhecimento da prisão dele. Eu fui ao Superior Tribunal Militar, pedi a palavra e disse ao tribunal que eu precisava apresentar um documento secreto e que só poderia fazer isto em sessão secreta para preservar a vida de uma pessoa. De pelo menos uma pessoa. É claro que isto é absolutamente contra o regimento. Não existe uma sustentação moral em uma sessão secreta em um tribunal. O Ministério Público, imediatamente, o procurador se levantou, impugnou o meu pleito, dizendo que isso era absurdo, que o que eu tinha que dizer, eu teria que dizer publicamente. Não havia a previsão com o regimento, mas eu sustentei, voltei à tribuna e disse mas é fundamental, nós estamos aqui para preservar a segurança nacional, só não para preservar a segurança de pelo menos uma pessoa. Portanto, eu peço ao tribunal que me escute. Se o tribunal não me escutar, eu vou permanecer em silêncio, mas não poderei revelar publicamente aquilo que tenho em mãos. Depois de uma discussão acalorada, o tribunal decidiu pela sessão secreta. Eu não me recordo, imagino isso para um advogado ver a reação do ministério, do procurador, do representante do Ministério Público, sendo obrigado a deixar a sala porque ele não poderia ouvir aquilo que eu teria que contar. Foi então que narrei ao tribunal o teor, li o teor daquela declaração daquela mulher que estivera com ele no doicote. O tribunal tomou a decisão de requisitar informações urgentes do doicote e do comandante do segundo exército sobre a permanência, a estada naquela ocasião ou então anteriormente do Paulo Stuart Wright nas dependências do doicote. Me recordo que quando terminou a sessão secreta, um ministro disse que queria louvar a minha atitude porque eu mostrei muito respeito pelo tribunal, por ter confiado no tribunal e pela segurança de uma pessoa. Que realmente, se aquele documento fosse revelado, mais uma pessoa poderia sofrer riscos na sua vida. Esse fato mostra a que ponto nós chegamos naquele período da vida brasileira. Eu quero dizer até que o que é surpreendente é que o Superior Tribunal Militar tem uma demonstração que poucos tribunais civis dariam. De ousar entrar numa sessão secreta para ouvir a revelação de um fato como este. Porque eu disse para o tribunal, naquela ocasião, que eu temia que o Paulo Stuart Wright já estivesse morto. Mas que nós tínhamos direito, a família, a sociedade, tinham o direito de saber se ele estava vivo ou se estava morto. Ou se ele esteve lá e para onde foi removido. Isto, o DOICOD teria, eles teriam que prestar essas informações ao tribunal. Pois hoje, quando eu me vejo na Comissão Nacional da Verdade e coordenando a Comissão Nacional da Verdade e presidindo o grupo de trabalho de mortos e desaparecidos, e tenho a tarefa de retomar esta busca, esta procura da história de Paulo Stuart Wright, eu digo a vocês que eu me sinto que eu fico comovido. Que eu realmente fico comovido porque eu sinto que a minha vida retoma um ponto de partida que foi interrompido. E hoje, quando eu venho a Santa Catarina, participar dessa audiência pública e depois, numa audiência, numa solenidade em homenagem à memória de Paulo Stuart Wright, e quando eu conheço seu filho, que eu não conhecia pessoalmente, eu quero dizer que eu sinto que eu sinto muita emoção. Eu gostaria de repartir com os senhores esta emoção que eu vivo porque fui amigo do Jaime Wright, não consegui ser amigo do Paulo Stuart Wright, mas se tornei o seu devoto. Obrigado. Obrigado.